Olá amigos da Consoles e Jogos Brasil, hoje trago para vocês finalmente o resultado da promoção sua imagem na Consoles e Jogos Brasil. Peço desculpas pela demora em anunciar os vencedores, mas recebemos centenas de imagens, foram quase mil imagens, então foi uma tarefa aí critoniana verificar e selecionar os vencedores aí as melhores imagens. Seleção essa aqui de qualquer jeito vai ser injusta porque foram imagens muito boas e várias imagens mereceriam ganhar o primeiro prêmio ou mesmo o segundo prêmio, mas só podemos ter um primeiro colocado e um segundo colocado. Mas só para vocês terem uma ideia do nível da competição, dá uma olhada aí um pouquinho em algumas imagens que participaram dessa promoção. Confere aí! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Imagens muito boas, várias delas aí mereceriam a primeira ou a segunda posição, mas não temos vagas para todo mundo. Então o segundo colocado foi, opa, na verdade a segunda colocada, que foi uma garota que levou o segundo lugar, garota também gosta de videogame, olha a prova aí, e foi com essa imagem que a Isabela de Albuquerque Portela Lima, olha só, nome de Socialite, lá da cidade dos funcionários, Fortaleza, Ceará, levou o segundo prêmio. E a Isabela está levando o jogo Fear, vai receber em casa, sem custo nenhum, tudo pago pela CJBR, vai receber aí na sua casa o jogo Fear. A Isabela também mandou outra imagem bem bacana, olha só essa outra imagem 3D, ficou muito legal esse efeito 3D das imagens da Isabela, parabéns pela segunda colocação. E o primeiro colocado ganhou com essa imagem aí, achei muito bacana, muito inteligente essa visualização de fazer o C e o J em um conjunto só, fez o CJBR bem compacto, ficou muito bacana e essa imagem é do Gilmar Paulino Lucas, lá de Pontal da Cruz, São Sebastião, São Paulo. O Gilmar mandou outras imagens, mandou essa aí, sem o Press Start Button, a imagem bem legal, o logo ficou muito bonito, a textura da imagem ficou ótima, parabéns, fez outra imagem também para o espaço do internauta e fez uma imagem com uma coloração diferente, bem legal, todas as imagens muito bonitas. E o Gilmar vai receber em casa, sem custo nenhum, o jogo FIFA Street 3, o jogo que você escolheu, o Gilmar, FIFA Street 3, e vai receber também a camisa do Mackenzie que eu mostrei lá no primeiro vídeo da promoção. Tudo em casa, tudo sem custo, por conta da sua JBR. Parabéns ao Gilmar, parabéns à Isabela e parabéns a todos que participaram da promoção. Valeu galera, até a próxima!